fala pessoal no vídeo de hoje eu vou demonstrar pra vocês como fazer a troca da bateria na chave do jeep compass vale também para o jeep renegade esse modelo de chave que é o de presença bem simples você não precisa de nenhuma ferramenta também nessa travinha aqui você vai puxar ela pra cima certo com a mão assim e puxar a parte onde sai a chave aqui certo show pra cima ali pra cima puxa ela pra cá certo você vai ver que aqui dentro tem duas ranhuras tem essa aqui onde você faz ela encaixa tem outra mais pra cima ali tá vendo ali ó mas pra cima tem uma outra ali não tem certo você vai colocar ela no meio das duas ali ó tô fazendo aqui você vai girar ela entendeu ó a própria chave ó coloquei ali certo acho que ela mais perto vocês eu certo nessa parte de cima aqui vou girar ela com a mão pronto girei ela já foi abrindo tá vendo pronto abrir a chave pronto sem segredo abriu a chave aqui tá o circuito tomando muito cuidado deixe um cantinho e aqui tá a bateria certo pra você tirar ela daqui eu gosto de usar um pode usar uma agulha um grampinho você coloca de lado nela aqui só de um lado que ela vai sair pronto tirou a pilha bateria entendeu a bateria de 3 volts tá aí pra vocês verem certo aí pra vocês verem ó 3 volts beleza certo você vai pegar a bateria nova você vai lá no negócio de relógio vende esse negócio de eletrônica vende você vai vim pra montar de novo certo escrito pra baixo 3 volts certo você vai pegar a nova montar com esse aqui nós vamos lá buscar encaixou ali certo seu relógio computador vende ó tá encaixado certinho você vem aqui com a chave depois ó é só encaixe entendeu encaixou bateria você vem com a chave aqui depois com muito cuidado certo encaixou ali basta apertar a chave agora que ela vai travar certo vale lembrar evita apertar nos botão entendeu tá vendo que eu tô apertando a lateral no fundo dedo aqui no botão não entendeu um dedo não tô perto nas lateral volto fazendo aqui ó apertei nas laterais certo pronto tá trocada a bateria pilha da chave beleza aí você vem aqui ó não precisa puxar pra encaixar pra encaixar só basta empurrar ó opa como ganhar errado aí pronto é só empurrar ó pronto tá travado tá feita a troca da bateria da chave muito simples e rápido beleza fica a dica pra vocês aí toma cuidado aí só na hora de 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 abrir ela ali certo pra você não confundir os lugares não é onde ela encaixa não certo é no outro de cima aqui ó certo um quadradinho beleza não tem erro não vai com cuidado aí que você consegue abrir vou ficando por aqui se lembrar de algum detalhe eu deixei na descrição pode usar um clips pra você tirar a pilha legal mostrei beleza assista nosso curso mecânico aí grande abraço pessoal valeu até a próxima